Eu tava olhando um rio Um rio preságio, um rio de rio E o meu olho fez-se mesmo Um rio, um rio de se perder Rio de ir na margem, esquecer Um sabor de chão, um rio de se beber Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho, rio Rio, 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 rio Que peixamento solta na corrente Rio, 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 rio Que pensamento Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho, rio Eu tava sendo um rio Um rio de fato, um rio de rio E o meu olho foz Desaguou Do rio, rio, rio Um rio de se beber De ir lá no fundo, conhecer O sabor do sal Um rio de enlouquecer Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho Rio, rio, rio Rio, rio, rio Que peixamento salva da corrente Rio, 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 rio Que pensamento Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho, rio Olho d'água, água d'olho, rio